Oi pessoal, bom dia Hoje eu vou começar o vídeo Tá andando dormir um pouco tarde As pernas dela também não andam muito boas Igual vocês sabem E hoje eu vou começar o vídeo Mostrando pra vocês Eu lavar na geladeira Eu vou mostrar pra vocês Ela já tá daquele jeito Agora eu vou tirar as coisas de dentro Olha o jeito dela Entendeu? Mas eu vou mostrar pra vocês Eu jogando água nela Aí Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me real light You whip up my appetite Don't leave me high and dry Oh, I don't wanna jinx it, baby Can't drink myself back the spine Don't wanna overthink it, baby So just drink your body Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me midnight You're gonna whip up my appetite You're gonna whip up my appetite Don't leave me high and dry Oh, I don't wanna jinx it, baby Let's not get ahead of my time Oh, I don't wanna miss you, baby So I stand up and speak up my mind Oh, I don't wanna jinx it, baby Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're telling me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me good night You're giving me wind and rain You're giving me ice and pie Baby, you give me ice and pie You're telling me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me good night You're giving me ice and pie You're giving me ice and pie You're giving me ice and pie Oh, 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 oh O que é isso? 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 Prontinho Igual vocês estão vendo aí Gelinho tirado Limpa É igual eu falo pra vocês Minha rotina é essa Eu não paro Hoje a filha A Manuzinha chamando Tá vendo Aí ó É isso Mais ou menos arrumado Vai ficar E pra depois Essa partinha aqui que é a pia Também não tem quase louça Três panelinhas lá Mas é isso E a Manu É a Yane papel de mercado Olha lá É a Yane mesa É a Yane cama Vai dar pra eu dormir aqui Dá Mas vocês estão vendo né Tá limpa É a Yane mesa É a Yane mesa A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall I'm falling fast Sitting here praying that this night's gonna last You got it all on tap I'm loving your vibe, always have your back We like all the same tracks Listen all night in the sheets all black Said I'm falling fast Don't remember life, but for you that's fast I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe and That I will see you soon If I could lay down beside you I won't, I won't, I won't 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 We talk on the phone Every night Love to hear your voice Not sleeping well And I know that you're right But you should know it You've been gone for way too long now If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe and That I will see you soon If I could lay down beside you I would, I would Even if you're gone I won't forget you You're all I know What I need And I ain't changing Even if you're gone I will remember You're all I know What I need And I ain't changing If I could lay down beside you I would, I would I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe and That I will see you soon If I could lay down beside you I would, I would If I could lay down beside you If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe and That I will see you soon If I could lay down beside you If I could lay down beside you I would, I would I would, I would If you find the one you should never give her up I think it's the way life changes when in love, yeah I surround my soul with the positivity That's why I don't worry about the things that I don't see These days I don't worry about much Oi, amores, sejam todos e todas bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Como vocês estão? Espero que estejam todos bem Com a gente tá bem, graças a Deus, né? E é isso, gente Tamo começando aí mais um vídeo No caso, meu marido já começou com vocês na parte da manhã, né? Lavando a geladeira Aí lavou algumas roupinhas Já colocou no varal também, né? E ele começou o vídeo Era mais ou menos umas nove horas Aí depois, gente, eu acordei Fui comer meu pãozinho Aí fui ajudar a Manuzinha a fazer a tarefa, né? E aí depois eu fui colocar meu celular pra carregar Fui que eu tava pedindo carga, né? Fui como eu fico a noite toda, né? Às vezes vendo YouTube Às vezes eu te vendo vídeo também, né? E aí, gente Eu comecei a gravar agora pra vocês, né? Que agora que eu peguei o celular A Manuzinha já tomou banho Já foi pra escola, né? Primeiro ela tomou banho Aí eu fiz almoço Ela almoçou Já foi pra escola Gravei até um pouquinho pra vocês ela ainda Meu marido chegou agora da escola Foi ali tomar um banho Primeiro ele chegou Foi picar o repolho, né? Pra gente fazer uma saladinha Agora ele foi tomar banho ali no canto, gente Porque eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo Tá dando tipo contato, né, amor? Eu acho que tem um fio descascado ali na sala E aí conforme liga o chuveiro do banheiro Começa a sair, gente, o fogo E aí fica o cheirando queimado Então é um perigo, né? Aí ele comprou até aquela fitinha Que eu esqueci o nome Daquela fita preta, né? Como é que é o nome daquela fita? Você comprou? Fita isolante Fita isolante, gente Mas enfim Aí vocês viram, né? Que eu lavei a loucinha ali Que tinha na pia, né? Que foi a louca de ontem E do café da manhã também E aí, gente Fota tudo organizado nos quartos, né? A gente ainda nem abriu Porque o tempo, assim A gente já solteia chover Então a gente nem abriu A janela hoje, né? A gente vai estar abrindo Vai estar abrindo a sala também, né? A porta da sala E é isso, gente Então sejam todos bem-vindos Se inscreve no canal Se vocês for novos por aqui, né? E fazer parte da nossa família Deixa bastante like no vídeo Continua comentando, né? Que eu percebi Que os comentários Diminuíram bastante, né? Mas assim mesmo, né, gente? Faz parte A gente não pode desistir E igual falei E meu marido falou pra vocês aí Que eu tava com um pouco, né, gente? Faz uns três dias, né? Porque tipo assim Quando eu saio pro lugar Eu fico muito tempo sentada, né? Igual a gente passou sábado e domingo, né? Depois foi sábado Depois foi no domingo Na cidade da minha joga E aí eu fico andando Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Eu fico muito tempo sentada Depois, gente Meu joelho e meu pé Eu não vou contra Dói demais, né? Chega eu fico formigando Ficcando, né? Mas enfim Agora deu uma melhoradinha Graças a Deus E aí eu falei Tá pro meu marido Mô, começa o vídeo, né? Porque senão A gente vai ficar sem conteúdo Falei Não, amor Não se preocupa não Que quando você não tiver boa Eu vou começar o vídeo Então ele mostrou, né? O resultado da geladeira Tudo certinho pra vocês E a casa, gente Não tá desorganizada, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá aqui Mas pra que ainda nem abri a janela A gente vai tá almoçando agora, né? Eu e meu marido Que a Manozinha Ela só beliscou também Nem comeu muito Porque ela tinha comido pão E teve até escrito que falou É, não dá bobeira pra ela Dá almoço Gente, é porque tipo assim Às vezes, né, amor A gente acorda tarde Até ela às vezes Acorda nove, meia, dez horas E aí ela pede café da manhã E a gente dá, né? E aí depois não almoça, entendeu? É normal Mas aí durante a tarde Ela come comida normal Ela janta normal Só quando ela chega do colégio Só põe o escadão Já vai comer É, quando ela chega do colégio Ela chega com fome Já vai comer alguma coisinha também É assim mesmo, né, gente? Mas enfim Vou virar aqui a câmera, né? E vou começar a gravar então Pra vocês um pouquinho do nosso dia O que for aparecendo, gente A gente vai gravando Porque não é sempre, né, amor? Que tem conteúdo Às vezes a gente tem que inventar, né? Porque como a gente grava mais É dentro de casa Então é assim mesmo, né? A gente tem que Tá gravando o que aparece Aí, gente, ó Como vocês podem ver Tá tudo organizadinho E eu queria tanto, gente Mudar esses armários de lugar, sabe? Mas é igual falei pro meu marido É... O dia que a gente chegar Mudar de casa Vai ficar Porque empenou tudo, né? Por conta da chuva, né? Então não pode nem relar, né? Aí hoje Quando ele lavou a geladeira Toda vez, né, amor? Que a gente lava a geladeira Aí a gente tira ela do lugar Porque como as paredes caem muito Então cai muita parede Lá atrás da geladeira Aqui, ó Atrás do armário também As paredes é tudo, né? Desse jeito que tá aqui, ó Então A gente não pode nem mexer, né? Porque senão cai tudo Cai armário Cai parede Cai tudo Aí, ó Dei organizada aqui no armarinho, ó Aí mais tarde Vou tá passando só um paninho aqui, ó E ali onde ficam os copos, né? Aí meu copo já tá ali Ó, o rosa Do meu marido também Organizei tudo ali Vou colocar esse aqui Que é maior, ó Pronto Aí, gente A mesa também tá organizada Que a gente Ele tinha levado pra fora Pra poder fazer tarefa Com a Manuzinha Que eu te ensinei, ó Vocês viram? E aí já coloquei o paninho, ó Tá tudo certinho no lugar Aqui, ó A comidinha da Manu Que sobrou, né? Depois a gente mistura E dá pros cachorrinhos Aí a louça que tinha Eu lavei, ó Mais tarde A gente tá querendo Dar uma lavada aqui, ó Debaixo dessa pia Que tá feia Dar uma esfregada aqui também, ó A gente queria, né, amor? Colocar uns pisos aqui, ó Iria ficar tão bom, né? Mas a gente tem que Tem que esperar, né, gente? A gente tem que dar prioridade Às outras coisas Aí que tá organizadinho também A tábua Aí ele esqueceu de mostrar pra vocês Ele comprou, ó O cano Foi 12 reais, né, amor? Aí ele colocou a latinha lá Porque tava pingando Mas agora parou, né, amor? Parou Ele tem que comprar o... Como é que chama? Eu já comprei o vetro arroz É Esse aqui, gente, ó É, falta só lá atrás, né? Ele vai colocar lá atrás Graças a Deus, ó Agora vai ficar organizadinho Agora sim Aí depois eu vou tá Espalhando as panelas, né? Com calma Né? Porque eu vou tirar um dia Pra poder tá lavando a cozinha Ó, já aproveito Dar uma lavada na tábua também E eu já tô agoniadinho já É E quer almoçar Aí, ó Ele picou aqui o repolho, né? Com a cebola Aqui tá limpinho Que ele Tava picando Levou lá pro sofá Que ele sentou lá Pra poder picar, né? Aí, gente, vou mostrar aqui Nosso almoço de hoje Que deu organizada também, ó Passei o pano ali Pra dar uma Uma abonadinha Aí aqui eu fiz, ó Um baiãozinho De dois Com feijão do norte Maravilhoso A gente vai tá almoçando agora E aqui a gente fez frango, ó Frango frito Porque não é sempre, né, amor? Que a gente come, gente Assim, mais as coisas fritas, né? A gente manorou bastante Né? Vocês lembram, né? Que a gente comia muita fritura Muito torresmo, né? Mas enfim, ó O frango também tá feito E aí só a Manuzinha mesmo Não quis comer Até nós não tá com muita fome Por conta do pão Aí eu vou temperar aqui a salada Rapidinho pra gente poder almoçar Aí depois eu mostro lá pra vocês Como é que tá a organização Do quarto, da sala Vou mostrar também Os brinquedinhos Que a Manuzinha ganhou de novo, né, amor? É Que ela tá toda feliz Enfim, vamos almoçar agora Igual eu falei pra vocês, né? E vocês viram também Meu marido lavou algumas roupas Lavou um pouco hoje Um pouco ontem, né? A de ontem tá lá no quarto Já pra poder drobar Não tem muito, né, amor? Aí essas toalhas aqui Ele colocou no sol Ó, tem umas roupas ali também Tem algumas lá Enfim, gente Aí a única coisa que tem agora Essas daqui, ó Pra poder estender E tem essas daqui, ó Entendeu, ó? Só essas mesmo, ó Acabou Aqui é dois panos, né, ó Que esse paninho que a minha irmã deu Pra mora Que era do Romeu Vou já falar com vocês sobre isso Gente, mas eu chorei muito, viu? Mas enfim, gente Ó, como vocês podem ver Não tem mais roupa Ah, e tem umas aqui também, ó Né? Ó E depois eu vou tá até pegando E colocar Tudo aqui no fogão Ou eu pego aquelas ali E coloco ali Porque como vocês podem ver Não tem, gente Ó, muito sol, ó Tá vendo? O sol quer sair e não quer Então não adianta, né? Ficar lavando aquele monte de roupa Pra poder ficar só no varal Depois ficar tirando Pôndo na varanda Pôndo pra fora de novo, né? E a nenédinha tá aqui, né, meu amor? Bora Ó aqui meu pedaço Igual de pé Aí, gente O tanque também, ó Como vocês podem ver Tá organizadinho Organizei E é isso, né? Minha mãe já tá colocando A comida dele Bota aqui um pouquinho Nhe, nhe, nhe Nhe, pinteja Dá oi pra titias Dá oi pra titias E pro titios, né? Dá oi Dá oi, menina Gente, mas tá danada Essa menina, viu? Tem hora que ela tá no Ligada em 420, né, amor? Rapaz, ninguém aguenta Fica correndo pra lá e pra cá Fica lá e pra cá Né, nené? Próxima vez que ela Fica me acordando Ela vai, velho Gente, dá 5 e meia Não 6 horas da manhã A mora já fica acordando O pai dela Tipo, ciscando em cima dele, né, amor? Enquanto ele não levanta Cisca mesmo, né? Entendeu? Porque ele quer que ele vem Coloca a ração pra ela E já abre a porta Porque ela gosta de deitar ali Na beiradinha da porta E fica olhando pros cachorros Pra galinha Esse dia minha mãe Falou que ela pegou Pela asa, né, amor? Da galinha Pegou A galinha não mora Gente, mas é danada, viu? Ela foi pra lá Ah, gente Eu vou mostrar pra vocês A minha irmã Deu isso aqui pra amor, ó Lembra que eu ia comprar uma? Tá meio escuro aqui Mas tá dando pra vocês verem, né? Ó, era do Romeu O cachorrinho dela É, Cheetos, né? Aí deu pra ela, gente, ó Aí nós lavou, né, amor? E colocou aqui, gente, ó Viu? Agora não precisa comprar Agora já tem Já coloquei aqui, ó O meu almoço Coloquei arroz, né? Dois pedacinhos de frango Com a saladinha de repolho Agora é 1h14 da tarde Aí meu marido já até terminou, ó Vai comer mais, não? Pode comer um pouquinho, né? Então é isso, ó Que nunca falte na mesa de ninguém, né? O alimento Que Deus abençoe, né, gente? É, a nós A família de vocês também, né? Que sempre, né, amor? A gente tenha, né? Um arroz e um feijão na mesa Pra gente poder almoçar, né? Porque, gente Quem já passou fome Sabe como é que é Eu já passei, então Eu sei muito bem, gente Como que é Misericórdia Ninguém merece, né? Mas a gente tem que colocar, né, amor? Deus na frente de tudo, né? Que tudo dá certo, né? Enfim, ó Então a gente vai almoçar agora Então, pessoal Já é 7h da noite Acabamos, né? Que não gravamos mais nada pra vocês Depois do almoço A gente ficou ali no sofá Assistindo um pouco de televisão Aí eu fiquei mexendo no celular, né? Editando um vídeo, né? Que eu tenho que terminar ainda hoje também, né? E, gente Foi isso, né, amor? Aí depois meu marido me chamou Pra poder deitar um pouquinho Que ele queria esticar as pernas Aí ele acabou cochilando Aí eu fiquei mexendo no celular, né? Estudando algumas coisas, gente Sobre o pagamento do YouTube, né? Não sei como é que vai ser, gente Eu não tô conseguindo de jeito nenhum, né? Mas eu tô sempre orando, né? Conversando com Deus Pra que ele me ajude Me mostre uma direção Pra tudo dar certo Aí também depois eu acabei cochilando, né, amor? E aí a gente não fez mais nada Aí depois chegou o horário da Manuzinha Vindo da escola Ele foi buscar ela E aí ele foi passar pano lá nos quartos Com água sanitária, né? E desinfetante Por conta da mora, né, gente? Ela tá fazendo muito xixizinho E o tapetinho dela também acabou Eu nem sei onde vende essas coisas Será que em casa de ração vende? Vendo Acho que uma shopping vende também Mas até agora também nem temos, né? Pra poder comprar E é isso, gente Aí ele foi Que eu já tinha pegado o cocôzinho dela, né? De manhã Aí ele só limpou mesmo o xixi E acho que só foi isso mesmo Que a gente fez Aí depois a Manuzinha chegou da escola Mas ficou só ali no sofá mesmo Assistindo televisão A Manuzinha ficou brincando Aí agora eu vou tá limpando aqui o fogão rapidinho Então eu vou gravar um pouquinho da nossa noite Tem algumas roupinhas ali também Pra poder dobrar, né? E guardar no guarda-roupa E amanhã, gente Eu até comentei, né? Eu compartilhei, né? Lá no Instagram com vocês Se vocês não me seguem O link fica aqui na descrição, né? Só vocês clicar Que já vai direto pra lá, né? Amanhã a Bruna Carla, né? Vai tá vindo aqui na minha cidade, gente Tô ansiosa Tô doidinha pra ir Se Deus quiser vai dar certo Aí eu vou tentar compartilhar com vocês Lá pelo Instagram Por mais que eu gravo assim no YouTube Mas só que tipo assim A gente não pode soltar as músicas, né? Porque é da direita Torais, né? Enfim Mas eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês, né? Aí eu vou tá pegando aqui o vejo Aí só tem uns pratos mesmo ali Que a gente almoçou Gente, por isso que eu falo pra vocês Aqui a gente mostra a nossa realidade, né? Porque, igual eu falei no início do vídeo Às vezes não tem nada pra poder gravar pra vocês A gente tem que tá inventando, né? Aí eu vou colocar aqui o vejo no fogão Eu vou gravar um pouquinho pra vocês, então Vou fazer um arrozinho, um feijãozinho Fritar uma linguiçinha A Manuzinha também ainda vai tomar banho, né? E é isso, gente Meu marido também já arrumou ali o fio Eu tinha falado pra ele não subir, gente Ele só esperou eu dar uma cochilada de tarde Porque ele dormiu primeiro Aí ele sempre acorda primeiro que eu Aí eu tinha tomado um remédio pra dor também, gente Não sei vocês, toda vez, né, amor? Que eu tomo um remédio de pirão em alguma coisa Eu cochilo Aí, o que acontece? Ele, assim que eu levantei Ele falou, não, já arrumei Porque, gente, eu tenho medo Como ele é transplantado de rim Ele não pode ficar fazendo essas coisas Ele sabe que não pode E aí eu fiquei com medo Porque é um pouco alto assim, amor Mas aí ele arrumou, né? Ele colocou a fita isolante e tudo Depois eu vou mostrar pra vocês o local que era, né? Porque toda vez, né, amor? Que abriu o chuveiro Saía fogo, gente Eu morria de medo Aí ficava cheirando, sabe? Em tempo de queimar as coisas Porque, gente, o que acontece aqui em casa, né, amor? Como a casa já é muito velha Então as instalações é tudo velha, antiga, né? Então eu morro de medo de queimar as coisas Mas, enfim, Deus tá no controle de tudo, né, amor? E se Deus quiser Um dia a gente vai conseguir aí, né? Comprar nossa casinha, um terreno Ou alugar uma casa, né? Com o dinheirinho do YouTube Enfim, gente, vai dar tudo certo Então eu vou abaixar aqui, né, o tripé E vou mostrar pra vocês Vou dar a limpada aqui no fogão Pra mim poder fazer a janta, né? Então eu vou gravar um pouco da nossa noite Pra vocês não ficarem sem conteúdo amanhã E eu sei que vocês gostam também, né? Das nossas rotinas Então, gente, como não tinha nada pra gravar Só mesmo os quartos E os quartos também nem tava tanta bagunça, né, amor? Não, não tinha bagunça Aí ele faz, pelo menos, só o paninho lá molhado Já limpei o fogão Tá limpinho Ó, graças a Deus, né? Passei um pano ali no vidro Aí agora o que eu vou fazer Como tem só essas loucinhas aqui pra poder lavar Eu vou colocar, gente Eu vou dar prioridade, né? Eu sempre faço isso De colocar a janta no fogo, né? Aí aqui é sujeira, ó Do fogão, tá? Que eu sempre limpo o fogão Aí eu jogo a sujeirinha aqui Né? Então é isso, gente Eu vou dar prioridade aqui na janta Vou gravar um pouquinho pra vocês também E ainda hoje, gente Tô querendo dar uma lavadinha aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá essa pia Olha, gente, que nojo Olha isso, gente E não faz nem Quatro dias Né? Olha isso, como é que tá Vou dar uma lavada urgente, né? Vou tacar uma O negócio ali Vou dar uma esfregada aqui também Mas primeiro eu vou colocar a janta no fogo Aí eu lavo essa louça Aí eu vim dar uma lavada na pia, né? Eu queria, gente, tirar esse Escorredor aqui, ó Né? Pra poder colocar uma bacia Acho que ficaria melhor Esse escorredor também é muito antigo Tem uns lugares que já tá enferrujado, né? Enfim, gente A gente vai fazendo o que pode, né? Então bora lá fazer a janta Então, meus amores Vou tá colocando arroz no fogo agora E aí Eu não vou tá comendo feijão Porque tem, ó Pra minha mãe que tá comendo feijão Eu só como assim os primeiros dias que eu cozinho Depois eu não tô mais Aí eu tô fazendo arroz rapidinho Depois fritar a linguiça, né? E ter um pouquinho de repolho Pra poder temperar Que tá ótimo, né? Vou colocar aqui uma gotinha de óleo Aí eu vou colocar aqui o alho Já colocou arroz Que a gente não lava, né? Tá ótimo, né? O arroz já secou, olha Aí só falta mesmo esquentar o feijão E fritar a linguiça Aí a louça também eu já lavei, tá bom? Como vocês podem ver, ó Né? Não tem nenhuma louça E aí, gente, o que acontece? Esse lado aqui eu sempre lavo, né? O lado que tá sujo mesmo É esse, ó Que faz alguns dias, né? Igual eu falei pra vocês Que eu não lavo, tá? Então acumulou bastante sujeira Tipo poeira, sabe? Aí vai caindo terra Aí vai ficando tudo aqui, ó Porque sempre escorre água da louça, né? Que fica no escorredor Aí eu vou tá colocando um pouquinho de queboa ali Com um pouquinho de detergente Pra poder ir agindo Pra me dar uma boa esfregada Com a escovinha mesmo, né? Vou dar uma esfregada aqui também, ó Porque sempre cria um lodinho, né? Aí a louça, gente, tá ali, ó No tanque, no escorredor Que foi a louça que eu lavei Ó Tá vendo? Aí eu lavei o paninho também A molinha tá aqui, né, mola? A manuzinha também já tomou bom Tá ali brincando na sala Aí, gente, então eu vou lavar aqui rapidinho, ó Essa pia Que eu tô querendo passar um paninho aqui ainda, ó Aqui onde fica os copos Aqui E passar um paninho seco aqui também, ó Porque, gente Igual eu já mostrei pra vocês, né? Como o armário empenou muito Vou organizar aqui, gente Porque, ó, meu marido, ele joga tudo aqui, ó Que ele joga fita Chave Carteira dele, né? Vou dar organizada Aí eu vou tá limpando aqui, ó Passar um paninho seco Só pra tirar esses negocinhos aqui, ó Tá vendo, ó? Que é dali de cima É isso O resto tá tudo limpinho Né? Então eu vou lavar aqui rapidão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Então, pessoal, olha Pia lavada, né? Eu só tirei água dali, ó Dei uma enxaguada Porque eu já tinha lavado ali hoje Aí esfreguei tudo aqui Agora sim, ó Ficou melhor, né? Aí aqui, vocês viram, né? Que eu comecei a passar a escova só no meio Porque assim, nos cantinhos Não tem como, né? Aí eu passei o bombril Essas manchas aqui, gente É assim mesmo, ó Não sai, tá? Porque a pilha já é antiga, né? Enfim Aí eu vou colocar a louça aqui de volta Vou tá colocando a linguiça no fogo E vou dar uma limpada aqui, ó Onde eu falei, né? No armário Tchau, tchau 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 Infelizmente, meus amores Tive que dar um pausa aqui, né? O arroz tava quase terminando A linguiça tava no fogo E o gás acabou Era pra acabar só dia 17 Não, eu... Não, é porque eu tô usando a lenha, né? E olha que ele usa a lenha, né? Eu não entendi Mas enfim, gente Já acabou do nada, né? Aí ele tirou a tábua ali Pra poder tirar o bujão, ó É que ele fica aqui, escondidinho Ainda bem que o mercado ainda tá aberto Aí ele vai tirar ali, ó Pra poder ir lá comprar outro, né? Ó, amor, tijolo pudeu Eu não entendi nada Também não entendi Porque não era pra acabar agora Infelizmente não era, né? Mas enfim, gente É... As coisas acontecem do nada, né? Mas é isso A gente não pode ficar também, é... Como é que fala? É... Como é que se diz, amor? Por quê? A gente não pode ficar também se lamentando, né? Não, não, não Acabou? Acabou Aí eu vou tá... Terminando aqui, ó Eu já dei uma limpada aqui Vocês viram? Ela tá limpinha Né? Aqui eu passei mesmo só o pano úmido Aí aqui eu passei o pano com... Com veja, né? Aí só falta aqui, ó Essa parte Pronto, tá tudo limpinho agora Dá até uma paz, né? Aí, as panelas Tá aqui por enquanto, né? Porque eu falei pra vocês Que ele tirou a tábua dali, ó Mas depois eu coloco Rapidinho E é isso, gente Agora aguardar Ele foi lá buscar o gás agora, né? Aí a Manuzinha tá brincando aqui, ó Né, Manu? Mostra os brinquedos Que você ganhou Pro inscrito Peraí, deixa eu abaixar a televisão Aí, as panelinhas Nós já tínhamos mostrado, né, Manuzinho? Aquele dia As panelinhas, gente Os ursinhos, né? Que a Amora ganhou Rez boneca Foi a cunhada da Nath Que deu pra ela Aí o fogãozinho A geladeirinha Porque ela ganhou No sábado, né? Que nós foi no sábado Por causa da minha sogra Aí ela deu, né? Que é a tia do meu cunhado Aí deu pra ela, né? Da netinha dela Acho que ela não brincava mais, né? Que ela já tá mais grandinha Aí deu, ó Deu o fogãozinho É o fogão Pia, né, Manu? Sim, ó Pia aqui Eu brincava sem gelo Que é uma banheira Isso aqui é a partilheira Onde deixa escorrer a água Ali é de pesar, né? Ali em cima, ó De pesar as comidinhas Lá em cima E lá do outro lado é o quê? Ah, gente Aqui, então, ó Aqui é a pia Aí o forno Aí lá tá a geladeira E o fogãozinho, ó Em cima da geladeira Aqui é o armário É Ó, deixa eu mostrar pra vocês direitinho É o forno, ó Aí lá é a geladeira Que ela coloca tudo ali, gente Ela gostou bastante Ela tá interagindo bastante Com esses brinquedos aqui Aí aquele fogãozinho Que tá lá em cima da geladeira Ela já tinha ganhado Junto com essas aqui, ó Entendeu? Enfim, já tomou banhozinho Ela tá aqui brincando Daqui a pouco vai papar É Um monte de panelinha, né? Tem isso aqui, ó Tem jarrinha Tem negócio de bolo Tem negócio de bolinhos Onde você quiser É isso Agora é aguardar, né, Manu? Papai chegar com gás A Manuzinha falou assim Eu falei pra ela Ela falou O que tá acontecendo? Eu falei assim O gás acabou, Manuzinha Ela falou assim Ah, agora como é que a gente vai papar? Falei, não O pai vai buscar o gás Graças a Deus, gente Que ele sempre guarda, né Um dinheirinho no tempo, assim Certo? Igual eu tava falando pra ele O gás acabou Deixa eu virar aqui a câmera Então, gente O que acontece? Era pra acabar, né O gás dia 17 Né? Agora é de maio Mas se ok O que acontece? A gente andou fazendo bolo Eu falei pra ele, né? Falei, mô Lógico que vai acabar, né? Agora que eu tava raciocinando Eu acho que vai acabar A gente andou fazendo bolo A gente até andou gravando aí pra vocês Os bolos que a gente fez E aí, infelizmente O gás tem que acabar mesmo, né? Por mais que ele usa Ele usa bastante, né, gente? A lenha pra poder cozinhar feijão Essas coisas Mas de vez em quando A gente usa o fogão também, né? Porque às vezes o tempo tá chuvoso, né? E não é nem por conta disso, né? Porque ele gosta mesmo, né? De cozinhar as coisas na lenha E sem contar, gente Que fica mais gostoso, né? Comida Mas é isso Agora eu vou aguardar ele Pra tentar Pra tentar não Pra terminar ali a janta Por enquanto eu vou mostrar ali pra vocês, né? Como é que tá a organização dos quartos Que ficou daquele jeito mesmo A gente só deu uma passada assim Aí ele passou o pano bem passadinho, né? Com água sanitária e desinfetante Vou mostrar pra vocês também O fio que ele arrumou, né? Enfim Aí, gente O fio que tava saindo fogo É aquele lá, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? Que tá encapado Com a fita isolante Toda vez que a gente abriu o chuveiro, né, Manu? Saía fogo Misericórdia Eu morria de medo Mas agora ele Encapou Eu corria pro quarto A Manuzinha corria pro quarto Não morria de medo Né? Mas enfim, ó Quando o pai dela, né, Manu? Abriu o chuveiro Saía faísca Misericórdia Eu e a Manu saíam correndo Que nem duas loucas Mas, gente É perigoso, né? É perigoso ter que queimar as coisas Mas, enfim Agora, graças a Deus, né? Agora o pai arrumou, ó Agora tá tudo certo Ô, meu Deus Ele prendeu, mãe Meu marido prendeu ela Porque de vez em quando A gente tem que prender Sabe por quê? Porque ela fica ligada Uns 420 E aí morde todo mundo Quando eu dano com ela, né? Ela não morde, não É porque meu marido é Manu Que ensinou, né? E agora, tipo assim Ela não obedece eles, né? É por isso Mas ela tá aqui, ó De boa Aí, gente, ó Não tem muita bagunça, ó Como vocês podem ver Aí essa coxa aqui É que a minha sogra Tinha dado pra gente uma vez, ó Aí ontem eu tirei o lençol da cama E coloquei ele, né, ó Olha que bonito Eu não queria colocar, não Porque o colchão é no chão E aí, né? Eu fiquei com dó Mas eu falei assim Ai, amor Vai ter que colocar, né? Porque não tem outros Que a gente só coloca esses aqui, ó Né? E aí já sujou tudo, né? Que a gente pegou um Pra colocar no sofá, né? Enfim, ó Aí a gente tá cobrindo com dois A Manuzinha com dois Porque durante a noite A gente tá fazendo muito frio Principalmente de madrugada Mas, enfim Ele passou o pano tudo aqui Deixa eu ligar aqui a luz Do quartinho da Manu Se a Mora não tiver Fazendo xixi aqui já Aí, gente, ó Como vocês podem ver O chão tá todo manchado, né? Tem que comprar o tapetinho da Mora, né? E continuar ensinando ela A única roupa que tem É essas aqui, ó Né? Que antes da Manuzinha dormir Eu já venho, dobro Mas tá tudo organizadinho, ó Tá vendo? Aquele lençol lá Eu vou guardar, ó Que é o lençol que tava no nosso colchão Que eu tirei ontem Meu marido já bateu Aí ele tá ali só pra guardar Coloca aqui, Manuzinha Junto com essa roupa Tá Pra não misturar Aí é isso, ó Tá tudo organizadinho Guarda-roupa também tá organizado, né? Enfim Uhum Então por isso que eu nem gravei pra vocês Porque Meu marido só passou o pano mesmo aqui, ó Que já tava tudo organizadinho, né, Manu? Uhum Então agora vamos esperar, né? O jurcinho Pra poder terminar a janta Aproveitar que a Maurinha tá aí quietinha É bom, gente, que ela fica mais tranquila, né? Vai descansar um pouquinho Meu óculos ali, ó E hoje a gente cortou os pelinhos do olho dela Né, Nené? Aí, do lado assim, perto da bundinha dela Tinha dois pelinhos embolados, sabe? De um lado e do outro A gente cortou também com a tesoura Né, bicheja? Eu, bicheja Chás de danada Duas de danada É, eu e a mãe Duas sapecas dentro de casa, né, Manu? Sim Arteira e arteira Aí, gente, ontem nós foi na reunião dos pais, né, Manu? Eu e meu marido A Manuzinha tava lá no parquinho brincando, né? Sim Aí, sexta-feira tem festinha pro Dia das Mães Você vai Né? Aí eu vou Aí vai ter piquenique, né, Manu? Depois da festinha vai ter piquenique Aí a gente tem que levar, né, Manu? É, o que bebe, o que come, né? Eu vou tá encomendando um salgadinho Porque eu já pesquisei o preço, né? Tá caro, não, gente Acho que é 30 reais É... Quanto salgadinho, gente? Eu não lembro O meu marido já chegou Acho que é 30 salgadinho por 30 reais Alguma coisa assim, né? Não sei Mas aí no decorrer do vídeo eu vou gravando pra vocês, né? Aí eu mostro tudo Né, nené? Ihihi Agora eu escutou o carro chegando, ó O pai, o pai Não quer não, emburrou Ó, o pai Vou deixar aberto aqui pra ela poder sair Aí eu vou esperar ele colocar o gás Pra terminar ali, né? Não tinha conteúdo, gente Durante o dia Mas durante a noite, ó Já apareceu conteúdo legal, né? Pra vocês Que eu sei que vocês gostam Olhando aqui a mora Por isso que eu sempre comento, gente Com vocês, né? Sobre os vídeos longos, né? Eu tinha perguntado pra vocês Se vocês preferiam vídeos longos ou curtos Aí vocês Toda vez, né? Preferem vídeos longos Então, gente, é muito difícil Às vezes não tem coisa pra gravar, né? E aí, igual eu falei Eu vou inventando, né? Mas as coisas, assim, sempre aparecem Graças a Deus, né? Pra poder fazer Porque, gente, dona de casa, né? No caso, donos de casa, né? Porque é o meu marido que faz as coisas aqui Sempre aparece alguma coisinha, né? Enfim Então, meus amores Nove horas da noite, né? A janta já ficou pronta Demorou um pouquinho, né? Porque o gás acabou, né? Vocês viram aí Assim que ele chegou Ele já terminou de fritar a linguiça Esquentou também o feijão, né? Naquela panelinha azul lá Então, a nossa janta de hoje É arroz branco, né? Aí a linguiçinha Aí, toda vez que a gente vai colocar no prato A gente escorre, tá bom? Pra poder não colocar O óleo, né, gente? Porque não faz muito bem E esse óleo aqui, né, amor? Dá pra utilizar, gente Com outras coisas, tá? A gente não joga fora, não Dá pra fritar uma carne Alguma coisa assim, né? Porque a gente tinha guardanapo aqui Mas acabou E a gente também nem ia te comprar essas coisas Minha mãe que tinha dado pra gente, né? Mas só que aí acabou E, infelizmente, gente A linguiça é frita, né? Porque, igual a gente, né, amor? A gente gosta de assar alguma coisa na churrasqueira Mas a nossa churrasqueira, infelizmente Se estragou, né, amor? Acabou E aí, gente, fica difícil, né? Toda vez assim, dá fogão a lenha Aí aqui, ó É o franguinho, ó Que sobrou do almoço Que a Manuzinha já acabou de jantar ele, né? Ela comeu um pedacinho E aqui é o feijão, né? Então, que não falta na mesa de nenhum alimento Aí aqui é a saladinha Que eu acabei de temperar Meu marido já pegou Aí ele tá ali jantando, ó Já comeu duas vezes, né, amor? A Manuzinha já jantou também, né, Manu? Aí, gente Sobre o salgadinho Tá falando com vocês, né? Então, gente, o que acontece? É o salgadinho É 30 salgado por 17 reais Se eu não me engano, né? O dia que eu pesquisei lá, né? Que a gente passou, né, amor? Na salgadaria Só pra poder perguntar Aí, na sexta-feira, né A gente vai no horário normal Com a Manuzinha No caso, eu Eu até perguntei, né? Pra professora, mandei mensagem Se meu marido pode também, né? Aí, se puder, aí ele vai também Porque a gente vai entrar com a criança, né? É uma hora, vai ser festinha A gente entra com a criança normal A hora é normal mesmo, né? Aí, uma hora é a festinha, né? As crianças vão fazer a apresentação Pro dia das mães E depois vai ter um piquenique, né? Aí tem que levar um pano também Se quiser sentar com a criança Não é obrigatório E aí, se quiser sentar com outra família Também pode, né? Enfim, então tem que levar, né? O que bebe e o que come Então, a gente vai estar levando salgado Aí eu vou ver outra coisinha também Eu tava querendo fazer um bolo, gente Mas acho que vai sair muito caro, né? Porque tem que comprar todas as coisas Então, não sei o que eu vou aprontar, né? Mas aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês também E, gente, eu vou só finalizar mesmo o vídeo com vocês, né? Agora eu vou colocar um pouquinho de comida pra mim Depois eu vou tomar um banho Vou editar esse vídeo E já vou finalizar outro também Que eu tenho que finalizar ainda, né? Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado, né? No começo, assim, ficou assim Não tinha muito conteúdo pra gravar, né? Porque eu também tava com dor, gente Infelizmente, né? Mas aí, graças a Deus Meu marido sempre tá me ajudando, né? Agora à noite eu dei uma melhorada, né? Aí eu fiz o que tinha que fazer ali no armário, né? Dei uma lavada na pia também E vim agradecer, gente, mais uma vez, né? O carinho de vocês, né? As mensagens Nossa, eu fico muito feliz As orações de vocês também, né? Muito obrigada, gente No próximo vídeo Sem ser esse e o outro Que eu vou tá terminando ainda Eu vou tá mandando beijo, tá bom? Então, vocês deixem no comentário Teve uma inscrita que pediu beijo Então, eu vou tá mandando aí Nos próximos vídeos, tá bom? E é isso, gente Porque eu esqueci de tirar o print, né? Então, eu vou ter que olhar lá Todos os comentários Pra poder tá procurando, né? O beijo das inscritas Então, deixa bastante like no vídeo Se você tiver gostado Se inscreve no canal Se você for novo Comenta bastante Ative o sininho E, gente, tente não pular os anúncios, né? Que vai nos ajudar bastante, né? Porque canais pequenos A gente ganha através dos anúncios, tá bom? Mas é isso Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, ó Um beijo da gordinha sonhadora E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Tchau Tchau